Conheceu no primeiro ano da faculdade, em 2006, e a gente não lembra quando foi o primeiro contato. Mas eu não dava muita bola pra ele não, pelo contrário, eu achava que era uma coisa muito improvável. Ele é completamente diferente do que ele é hoje. Ele tinha um cabelo comprido, e eu achava ele super, tipo, estereótipo de roqueiro. E eu zero, toda menininha certinha, né? E aí eu, não, não tinha nada a ver. Começando na faculdade, preocupada em estudar. Sentava sempre aí nas primeiras fileiras, e ele lá no fundão, com a turma do fundão do barulho. Fui conversando com ela durante o ano inteiro, o ano inteiro. Eu falei pros meus amigos, cara, essa menina é muito linda, eu quero ficar com ela. E as pessoas que falavam pra ela, ela dizia, imagina, você tá louco se eu ficar com ele? Um dia você é minha interna, eu tô maluca. Ou você para porque é briga. Aí quando acabou o primeiro ano nas férias, eu falei pra ela, eu vou te ligar todo dia das férias. Até você aceitar namorar comigo. Liguei dezembro inteiro, janeiro inteiro. Férias e tudo mais, e aí no primeiro dia de aula, que na verdade não foi... A aula foi o trote dos veteranos, né? Nos novatos. A gente começou a conversar e tudo mais, e aí rolou o primeiro beijo. Eu lembro perfeitamente que foi praticamente debaixo do relógio gigante que tem na São Judas ali na moca. Ali rolou o primeiro beijo, mas mesmo assim eu ainda tava... né? Tinha acabado um namoro recentemente, então eu não tava botando muita fé assim, sabe? Eu comecei a me surpreender com ele, assim, dia a dia. Música Teve um pedido de namoro, pra mim, dia 8 de março, dia da mulher. Ele enrolou o dia inteiro pra eu falar de Feliz Dia das Mulheres, e eu já brava. Poxa vida, se é a primeira data comemorativa que ele não fala Feliz Dia da Mulher, imagina, Feliz Aniversário, Feliz Namoro. Mas aí ele esperou chegar o fim do dia pra gente se encontrar na faculdade, e ele me pediu em namoro. Mas aí teve o segundo pedido. Um belo dia ele já conhecia minha mãe, a gente não tava ainda, ele era meu amigo colorido. Eu sabia que o pai e a mãe dela eram bem conservadores, né? Eles são do interior, e aí um dia a gente tava na casa dela. E a gente conversando, e eu falei, ah, eu tô com fome, eu vou pegar uma pizza. Aí ela falou, vamos lá na pizzaria comigo, então pegar uma pizza. Eu falei, não, vou ficar aqui com a sua mãe. Aí ela achou meio estranho. Vai ficar com a minha mãe aqui, passando novela das seis? Eu não tava entendendo nada. E foi lá na pizzaria buscar a pizza. Enquanto ela foi lá, eu pedi ela em namoro pra mãe dela. E aí quando a Andresa voltou, tava eu e a mãe dela rindo e tal. Não entendi nada. Fomos, jantamos, noite e não sei o quê. E quando ele foi embora, ele deu tchau, ele falou, eu pedi você em namoro pra sua mãe. Eu, como assim pra minha mãe? O que que ela falou? Pra eu cuidar da joia mais preciosa da vida dela. Aí eu já me derreti, né? Mas pro meu pai ele nunca pediu. Não foi só pra mãe que é brava. É mais ou menos a história. Chega na hora da novela das seis, desculpa. Mas sua filha não dá sossego, eu tenho que pedir ela em namoro. Então é quase isso, mais ou menos isso que acontece. Você parece tão maravilhoso em sua roupa. Eu lhe dou sua roupa como assim. E no momento eu sabia que você era melhor. Noivado teve, na verdade eu sempre quis casar. E ele batia de pé junto que ele nunca ia me pedir em casamento. Não ia me pedir, não ia me pedir, não ia me pedir. Num primeiro momento eu achava que era brincadeira. Mas aí com o passar do tempo, afinal já são 11 anos. Mas se acreditar que ele não vai me pedir em casamento. A gente foi fazer uma viagem pra Jericoacoara, de férias. Teve um dia que a gente tava na duna do pôr do sol. E ela tirou uma aliança e falou, você aceita casar comigo? Depois de 10 anos que a gente já tava namorando. E daí ela me pediu em casamento. Mas foi super fofo, porque ambos começaram a chorar. Ele ficou super feliz, espantado. Em vez de eu, ele saiu divulgando pra todo mundo, contou pra todo mundo, mandando mensagens e divulgando que ele tinha acabado de ficar noivo, no caso. Então eu pedi ele em casamento. É difícil falar, né? Porque... Eu amo o Lucas, assim... Ele foi se revelando pra mim com o tempo, como eu disse. E era o improvável dos improváveis, assim, zero meu perfil. Eu dizia, se alguém me ver com o Lucas ou separa que é briga, é uma interna que eu tô louca. Porque não tinha nada meu perfil. E aos poucos ele foi se revelando um grande companheiro, um grande parceiro. A gente se cuida muito, a gente se ama muito. E eu espero que agora, com essa fase nova, nosso cantinho, nossa casa, que a gente só cresça. E aumente tudo. Nosso sonho de ter nossos filhos. E aí já começa a chorar. E a ideia não é essa. Mas é isso. Eu te amo. Eu acho a Andresa uma pessoa linda, né? Eu acho ela muito bonita. Os olhos verdes, com o cabelo preto. Ela chamou minha atenção fisicamente, a princípio. E depois que eu a conheci, e conversamos bastante, fomos nos conhecendo, a beleza interior dela é maior ainda do que a beleza física dela, né? A Andresa, ela é uma pessoa que me completa. Hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem ter a Andresa do meu lado. Porque ela que me faz viver. Ela que me faz ter vontade de acordar todos os dias. Encontrar ela, fazer as coisas com ela. um lazer, um cinema, um restaurante. A gente gosta muito de sair juntos. Eu acho que casa muito. Quero pra minha vida. As opiniões dela. As ideias casam bastante. Nosso pensamento é muito parecido. Pra gente, inclusive, não é nem muito difícil escolher algumas coisas. Porque o gosto dos dois é muito parecido. Eu, hoje, não consigo imaginar minha vida sem ela. Eu passei ultimamente por alguns problemas de depressão e ansiedade. E ela, é ela que tava ali do meu lado. Ela que me apoiou sempre. Mesmo quando ela não tava do meu lado fisicamente, eu ligava pra ela e ela que me ajudava a me reerguer, a me levantar e continuar. Por isso, mais ainda, eu não consigo viver sem ela. Obrigado, Moze. Obrigado, Pequena. Por ficar comigo e viver junto comigo. Eu te amo. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente tá aqui pra agradecer a todos. Agradecer todos os nossos convidados. Os nossos pais, a mamãe e papai. A minha mamis e o papis. A nossa família, aos nossos amigos. E aos nossos padrinhos, madrinhas. Os nossos páginas lindas, daminhas fofos. E vamos aproveitar a noite. Vamos dançar muito. Vamos comemorar. Porque hoje é um dia muito importante pra gente. E a gente agradece muito que vocês estejam aqui. Bora curtir a festa. Uhul! Uhul! Tchau! 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 Tchau!